vocês me pediram pra testar esse relógio da promoção choice no aliexpress que ele tava custando 51 reais é gente 51 reais e vinha com duas pulseiras e olha só realmente as pulseiras vieram não foi tarifado nesse valor e vou mostrar aqui é as minhas considerações se vale a pena ou não é esse relógio então vamos mostrando que a estética a estética eu gostei bastante ele é um modelo mais barato então ele não tem a trava de pulseira nem os parafusos nem o carregador por indução mas esse estilo de carregador aqui magnético vale a pena tá gente já sim e mais funções que vem nele aqui são incríveis a tela dele eu gostei bastante vou ligar aqui ele para vocês verem segundo botão olha só que tela bonita já valeu os 50 reais e tem a telinha de descanso ele tem todas as funções que o mais caro tem pagando bem menos para quem não quer gastar muito ele recebe notificações que são um jeito que ele recebe as notificações que a central de controle dele o aplicativo dele vou deixar passar o nome na tela também vou mostrar ele funcionando ele é um dispositivo para android e os eu achei a tela dele muito bonita é uma tela 2.2 e olha só mostradores animados essa watch face aqui é idêntica do ultra né pode outra olha só que fofo gente ainda vem com mais duas pulseiras né gente e aqui segundo o botão laranja vai para os esportes tem a parte aqui de fazer caminhada da pausa treinamento de força que a musculação na academia passa para o controle de música você pode encerrar e aqui na central de controle tem os atalhos tem uma lanterna vai para o controle de música faz e recebe chamadas e aqui são os idiomas e aqui são os estilos de menu seis estilos de menu vou deixar aqui no menu lista vou mostrar vocês a parte de chamadas a parte de chamadas lista telefônica frequência cardíaca oxigênio redes sociais tem o modo SOS para você configurar um número de emergência que a parte de esportes resumo de esportes eletrocardiograma a parte de esportes que eu mostrei está aqui na tela de atalho nesse botão aqui a parte de redes sociais controle de foto pressão sanguínea controle de música redes sociais resetar aqui é o clima procurar o smartphone compatível para android e os calculadora que é o monitoramento de som calendário mudança de estilo de menu já mostraram vocês notificações que é informações cronômetro QR code para baixar o aplicativo dele para sincronizar no relógio no celular aqui é sobre o relógio é o aplicativo para lj 736 tem um comando de voz mostrar aqui para vocês no mais né que é a configuração que você define idioma o tempo a hora discar todo sempre para ficar até linha de atalho lá de descanso né lâmpada acesa também para ativar o protetor de tela, configuração de tela, a tela aqui da parte aqui do botão lateral para você configurar qual atalho você quer que fique aqui nesse botão quando você clicar nele e ajuste de brilho, aumentar e diminuir, então gente eu achei que é um baratinho funcional, ele vem nessa embalagenzinha aqui bem simples um pouco amassado, mas ele veio funcionando direitinho, eu descarregado, coloquei para carregar já testei a duração da bateria, dura dois dias mais ou menos, resistente à água, respingos não pode estar entrando, tomando banho de chuveiro com ele, ele não vai resistir, tá gente então é só respingos mesmo e o sol da academia ele é tamanho 49mm de verdade uma versão do tamanho do original, olha só, sensor de movimento, ativa pelo aplicativo eu vou mostrar agora para vocês o aplicativo rapidinho aqui, ele está conectado no meu celular Android, agora teremos vídeos testando no Android vou pegar aqui o aplicativo que é esse aqui, o Laksas Fit Pro vou mostrar aqui como vocês vão colocar uma foto também aqui é a parte de equipamento, tem a partezinha que você vai selecionar e ele vai buscar o dispositivo aqui, encontrar telefone, aqui as mensagens de notificações para você ativar para receber como eu não tenho muito aplicativo instalado ainda, então eu coloquei só o Instagram para mostrar as notificações para vocês ativar o sensor de movimento contatos, adiciono aqui a parte de discagem aqui, nessa primeira parte são todos os mostradores para personalizar muitos mostradores lindos né, não tem nenhum que você possa dizer que seja feio todos são bem bonitos e esses três últimos que é o customizar de alvo, você vai clicar e aqui você vai selecionar a foto da galeria, é aqui onde você vai mudar e aqui você aumenta a proporção, diminui clica aqui e aqui você vai alterar os horários e aqui instalar, então é muito fácil, quem não conseguir é só deixar um comentário aqui eu gravo vídeo tutorial de como configurar então aqui parte de esportes, equipamento mostrar a vocês aqui é o GPS para usar conectado para ele marcar certinho né, e aqui a parte se logar então no Zoom esse relógio valeu a pena, 51 reais, vou deixar o link de compra na descrição eu encontrei ele também na Shopee, numa loja que eu sempre compro, que é super confiável tá, às vezes vocês perguntam assim deixa o comentário que o link não tem avaliações, mas você tem que entrar na loja para ver se a loja é conhecida e se é uma das lojas que a gente indica, porque os links às vezes eles param de funcionar a plataforma tira o link da loja do vendedor e eles tem que colocar outro então às vezes eles ficam sem feedback, mas olhem a loja, certo gente? é uma dica que eu dou para vocês, tem que olhar se a loja é confiável, não link sem feedback, certo? só se a loja for desconhecida, que não for uma indicação aqui da gente, que vocês tem que ver avaliações nesse caso sim então eu vou deixar também o review de outro modelo de ótimo custo-benefício que é o S9 Ultra, que ele vem com várias pulseiras assistam o review dele também, comparem para ver qual a melhor opção para vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo